Comandos ou acionamentos elétricos é a disciplina da área elétrica que ensina a habilidade de elaborar, montar e dar manutenção em sistemas de controle para máquinas, mas que não apenas. O profissional de comandos elétricos precisa saber interpretar esquemas elétricos, montar máquinas e sistemas para força e controle. Além disso, os conhecimentos dessa área englobam o dimensionamento de dispositivos de proteção, controle e também os dispositivos de saída de sinais elétricos. Podemos falar sobre o simples acionamento de um motor, que na verdade só é simples para quem sabe fazê-lo. Muitos pensam que é só ligar os fios ao motor e pronto, mas aí é que está. O motor para ser acionado precisa minimamente de dois circuitos, sendo um deles o circuito de potência e o outro o circuito de controle. O sistema de potência é responsável pelas cargas de maior corrente, também conhecido como circuito de força. Já o segundo circuito é o circuito de controle, conhecido como circuito de comando. Neles são aplicados os dispositivos que fazem parte da lógica do acionamento desse equipamento, desse motor, dessa máquina ou desse sistema. Nesse caso, estamos falando de um motor. Existem inúmeras formas de realizar o acionamento e a parada de um motor. Cada situação precisa de um tipo de equipamento ou mesmo um conjunto de equipamentos. Além disso, de acordo com a área de aplicação, as técnicas de montagem podem mudar drasticamente. Se for para a indústria da construção civil, existe uma técnica e um determinado tipo de equipamentos com um índice de proteção de acordo com cada área que ele será alocado, que difere totalmente de uma indústria alimentícia, onde os equipamentos, a construção e o material dos quadros são bem diferentes, porque as normas e as regulamentações para aquele tipo de local têm outras exigências. Isso sem falar dos casos especiais, onde existe o risco de explosão. Essas são as áreas classificadas como zonas de atmosfera explosiva. Além de equipamentos especiais, precisam também de profissionais devidamente qualificados e certificados. Mas para falar sobre o desenvolvimento de projetos elétricos, de comandos elétricos, e entender o que de fato são comandos elétricos, é muito importante que você saiba que lógica de contatos é o que define acionamento, e o equipamento a ser acionado é que define circuito de força, circuito de potência. E se você acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o canal da Elétrica Racional. Aqui nós falamos sobre comandos elétricos, automação, CAD e SIMU e uma série de outros conteúdos. Então, se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, se você não é novo por aqui, já aproveita e assim que terminar esse vídeo, clica na descrição desse vídeo aqui, porque eu deixei uma aula grátis do nosso curso de comandos elétricos, que está com vagas em aberto, com 50% de desconto. E se você não é novo aqui, já sabe que eu tenho vários conteúdos de forma gratuita, onde eu ensino aqui e demonstro um pouco da didática que eu tenho para passar comandos elétricos para vocês. E para conhecer os trabalhos, aquilo que eu faço no dia a dia, para que você veja que você vai aprender com quem de fato vive essa experiência de comandos elétricos, acesse o meu Instagram, arroba elétrica racional. Tem uma série de vídeos, dicas de ferramentas e eu posto diariamente conteúdo nos stories, mostrando dicas de ferramentas, técnicas de montagens, tecnologias de materiais e uma série de outras coisas. Além de interagir com vocês, que postam as suas dúvidas e sugestões lá nas caixinhas de perguntas que eu abro no Instagram. Então, acessa arroba elétrica racional. Mas agora que eu já falei sobre tudo isso para vocês, vamos aqui para a tela e vamos entender o desenvolvimento e como que funciona essa lógica de comando e essa lógica de força para o controle de um motor, por exemplo. Quem já acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe que esse daqui é o Kadsimu. E agora eu vou falar com o apoio do Kadsimu para o desenvolvimento de uma lógica de controle para um motor elétrico. Então, aqui eu peguei um motor elétrico. Esse motor elétrico aqui, primeira coisa que eu preciso saber sobre esse motor. Quantos terminais é esse motor, como que eu vou acionar e qual que é a tensão de alimentação. Então, esse motor aqui, primeiro eu preciso definir e saber qual que é a tensão de alimentação. Então, eu sei que esse motor aqui é um motor trifásico com 220 volts que precisa ser acionado. Agora, outro ponto importante. Qual que é a potência desse motor? Digamos que esse motor é um motor de 5 HP. Então, o acionamento mais comum para esse motor de 5 HP é um acionamento estrela triângulo. Então, para isso eu vou diminuir aqui a minha tela e já vou posicionar aqui então o meu motor. Eu vou começar esse acionamento partindo da parte de força aqui desse motor. Então, eu já coloco aqui. Só que se é um motor de 5 HP, então eu preciso colocar aqui um motor de 6 pontas para fazer um acionamento em estrela triângulo. Então, eu pego o motor de 6 pontas, eu já rotaciono ele aqui e aqui você já tem as informações. Para uma partida estrela triângulo, eu preciso minimamente de 3 contatores. Porque o contator 1 com o contator 3 vai partir em estrela e o contator 1 com o contator 2 vai alternar para triângulo. Então, eu preciso minimamente desses 3 contatores aqui. Então, eu estou definindo aqui agora a parte de potência. Eu quero que esse motor já tenha aqui os bornes de ligação, porque eu quero que isso vá a bornes de ligação e não diretamente ao meu motor. Então, eu já coloco aqui. E para proteger esse motor, na parte de proteção, eu quero colocar um desjuntor motor. Eu não quero colocar um relé térmico. Então, eu venho aqui e coloco aqui o meu desjuntor motor. Posiciono devidamente as peças e agora pego uma alimentação trifásica com o neutro. Porque eu quero que esse motor tenha um acionamento com o comando em 220 volts. Então, eu já pego aqui e passo, então, as linhas de alimentação aqui. Põe até o final, que é o que me interessa aqui. Passo o comando. Passo o condutor neutro. E aqui ponho o condutor terra. Para facilitar a nossa vida e a nossa compreensão, eu vou preparar esse motor aqui e vou mudar as letras para números. Então, o 1 vira a ponta número 1. A ponta V1 vira a ponta número 2. W1 vira a ponta número 3. O 2 vira a ponta número 4. V2 a ponta número 5. E W2 a ponta de número 6. Agora, eu já fiz a alteração. Porque eu sei que o fechamento do motor em estrela é curto-circuitar os finais e alimentar os inícios. E o fechamento em triângulo é primeiro com o último, junto os pares, depois junto aos ímpares. Então, sendo assim, eu sei que eu vou fazer o seguinte. Eu pego aqui, se é o primeiro com o último, eu venho aqui na última fase e junto com a primeira ponta. Olha aqui, juntei. O 2 fica com o 4, ou seja, o do meio com o do meio. Ficam aqui. E o 3 fica com o 5. Então, já posiciono ele aqui também. Agora, eu preciso que esse motor, quando for partir em estrela, que ele curto-circuita o 4, 5, 6. Então, no KM3, eu já vou determinar aqui. Aqui é o KM2. E aqui é o KM1. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar aqui agora o 2 com o 2. 4 com o 4 do contator. E o 6 com o 6. E aqui eu já tenho a conexão para quando o motor partir em estrela, ele vai fechar o contator 1. para alimentar as pontas 1, 2 e 3 com L1, L2 e L3 e vai juntar as pontas 4, 5, 6 na entrada do contator KM3. Eu vou precisar que o contator KM3 saia para que o contator KM2 entre para alternar de estrela para triângulo, comutando assim o motor de estrela para triângulo. Então, a parte de potência, ela já está feita. Agora, eu vou só determinar que esse daqui é o KM1. E falta agora apenas desenvolver a lógica de comando. Até essa etapa, então, nós compreendemos o que são comandos elétricos, acionamentos, e entendemos que eles são divididos em duas partes. A parte de força, né? A parte de potência e a parte de acionamento, ou seja, a parte de controle, a parte de comando. Então, nós entendemos que ele precisa de três contatores para ser acionado, que o fechamento do motor será realizado pelos contatores. Agora, no próximo vídeo, para esse não ficar muito extenso, eu vou desenvolver junto com vocês a lógica de comando. Nós vamos juntar esses dois circuitos e vamos compreender, então, qual é a relação entre circuito de força e circuito de acionamento, fazendo a junção dos dois e compreendendo o porquê que ele deve ser feito dessa forma. Outra questão muito importante é entender que comandos elétricos têm dispositivos de entrada, de processamento e de saída de sinais elétricos. Vale lembrar que o nosso treinamento de comandos elétricos está com 50% de desconto e é limitado para o mês de novembro ou enquanto durarem as vagas. Então, acessa o link na descrição desse vídeo para que você possa participar de aulas ao vivo comigo, interagir e ainda assim expor as suas dúvidas com um conteúdo muito bem produzido, com material de apoio e uma série de outras aulas aí que vão complementar e te ensinar passo a passo o que são comandos elétricos, como desenvolver e montar circuitos de força e também de controle. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho de notificações. E esse foi o conteúdo de hoje. Lembre-se, like no vídeo e compartilhamento. Isso ajuda demais o canal e assim me motiva a trazer novos conteúdos todas as semanas para vocês. Comenta aqui se faltou alguma coisa e qual é a sua dúvida. Nos vemos na próxima semana para finalizar esse assunto e completar mais essa etapa aqui dos nossos ensinamentos aqui no YouTube. Forte abraço, até mais e tchau!